É a bactéria Helicobacter pylori. Ela foi descoberta na década de 80. Essa bactéria, ela provoca uma inflamação na mucosa do estômago que causa gastrite e ela acaba contribuindo para a ocorrência do refluxo e também para a baixa produção de ácido. Por quê? Porque a mucosa do estômago, na verdade, ela tem uma dupla função. Normalmente, a gente aprende que a mucosa do estômago ela serve para proteção. Então, ela é resistente ao ácido do estômago. Ela protege o arrovestimento, o tecido do estômago da ação desse ácido. Mas, dentro da mucosa, na mucosa ainda existem células que produzem o suco gástrico. Então, ela, além de proteger, é ela que libera o suco gástrico e incluído aí o ácido do estômago. Como essa bactéria, ela se aloja aí na sua mucosa e vai causando lesões aí na mucosa, ela também provoca a diminuição na produção de ácido. E o que mais que tem sobre essa bactéria? Bom, a bactéria licobacopilora é o seguinte. Já é reconhecido hoje que ela sozinha ela não é suficiente para provocar a gastrite. Então, o que acontece? Cerca de 75% da população ela apresenta essa bactéria no estômago. Em alguns países, devido à ausência de saneamento básico, até 90% da população é contaminada. Então, possui licobacopilora no seu estômago. Porém, em uma pessoa normal, essa bactéria não provoca nada. Então, por quê? Porque a acidez do estômago, essa bactéria, apesar de sobreviver, mas ela não consegue se reproduzir livremente quando a produção de ácido no estômago está normal. Na verdade, a produção de ácido ela dá uma controlada na população dessa bactéria. Então, ela sobra algumas aí, mas elas não se reproduzem livremente. Agora, quando a produção de ácido está baixa, isso acontece bastante. Quando a pessoa está infectada pelo H. pylori e começa a tomar medicamentos para reduzir a produção de ácido no estômago, ela acaba tirando a habilidade do corpo de matar bactéria. E aí, a causa do problema é mais uma vez agravada. E aí, a bactéria se reproduz livremente no seu estômago. Então, existe aí uma corrente de médicos hoje em dia que receitam tratamento para gastrite com o metrazol, mas eles dizem que não é necessário eliminar a bactéria. Só que eles não passam antibiótico e também não passam nenhum outro método natural para você combater essa bactéria. Esse é um tratamento perigoso, porque você toma o metrazol e se você tem essa bactéria, ela vai acabar se reproduzindo, vai acabar aumentando a população de bactéria no seu estômago e ela vai poder acabar se prejudicando. Normalmente, ela sempre está associada com algum outro fator. Então, uma bebida alcoólica ou é uso de medicamentos ou é o estresse. Então, aí ocorre uma baixa na produção de ácido e aí ela ataca.